Beleza, então enquanto ele liga, o Poder, eu tava, eu demorei pra entrar porque eu tava procurando estatísticas do Alex e eu achei que na carreira ele fez 463 jogos, 97 gols, ele está com 38 anos, podia tá jogando fácil, podia tá jogando fácil e o time que ele mais jogou foi o Inter, depois foi o Spartak e depois foi o Corinthians Bicampeão da Libertadores, Campeão Mundial, Recopa Sul-Americana e Brasileiro o que que tu acha, cara? Tá bom esse currículo, hein? Faltou uma Copa do Brasil só, pra fechar todos os títulos importantes do Brasil Cara, que estaduais, óbvio, né? Mas que coisa impressionante, que carreira maravilhosa fez o Alex Tá nos ouvindo, Alex? Tudo bem? Fala, Duda, fala galera, tudo bem, graças a Deus, vocês Ô, maravilha, meu, obrigado por nos atender, o Potter tá conosco, fez o contato, o Lelê, o Rodrigo Adams a gente tá debruçado nos teus números aqui, estamos impressionados, que carreira maravilhosa aposentou ou não aposentou, Alex? Ô, louco, Duda, obrigado, não, aposentei, né? Já faço três anos, ó, da última vez que eu joguei ainda tem uma ligação ou outra aí pra, pra de repente tentar me tirar dessa, desse sossego Mas, eu vou pra, vamos me preparar pra outra função agora, fora do campo, que é melhor E a função, o Potter, qual será? Treinador de futebol ou comentarista em canais de televisão ou rádio? Então, comentarista, não aconteceu nada, eu tô estudando pra treinador, porque eu estudo conhecimento nunca é demais, né, cara? Então, tá bom Onde tu tá morando, Alex? Eu tô morando no Paraná hoje, cara, cidade que é da minha esposa aqui, em Caloré, no Paraná Caramba! Tu é de Procópio Ferreira, é isso? É, Cornélio Procópio, na verdade, né, Duda? Cornélio Procópio, Paraná, também, Paraná Essa cidade onde tu tá, é próxima à tua cidade natal? Ah, é próximo, cara, Cornélio é muito mais perto de Londrina É que, na verdade, assim, eu só nasci em Cornélio Procópio, eu morei seis anos da minha infância no sítio, numa cidade de Itandé, e eu morei depois numa outra cidade que eu tenho como minha que é Santa Amélia, que eu morei a maior parte, onde moram meus pais hoje É uma cidade que tem de quatro mil habitantes, né, onde eu tenho propriedade, ali tudo E a cidade aqui da minha esposa é muito mais perto de Maringá Mas é tudo o que é cento e poucos quilômetros de distância uma da outra É tudo perto, eu tô curioso pra saber o que que o Lelê, o Lelê é um dos colorados desse programa Tu conhece o Lelê, com certeza Eu quero que o Lelê faça uma pergunta pro Alex, que a gente tava no primeiro bloco exaltando o Alex como Oscar de melhor ator coadjuvante Porque inúmeros títulos sempre tinha um tal protagonista lá Era o Nilmar, era o D'Alessandro, não, mas o Alex sempre deixava a marca dele, Lelê Não, cara, uma das coisas que a gente falou no primeiro bloco, cara Alex, prazer em falar contigo Que a gente exaltou aqui uma das tuas principais características Que era a questão do chute de média distância Uma coisa que a gente viu naquela época ali, tu fazer muito O Sobs fazer muito, depois o Andrezinho que jogou contigo também Por que que tu... Porque hoje a gente vê no Inter assim, os jogadores chutarem pouco dessa distância Cara, e tu decidiu jogos importantes pro Inter com chutes de média distância Por que que tu acha que os caras estão com tanta dificuldade pra chutar pro gol, Alex? Falta confiança? Falta treino? Fala, Lelê Prazer falar contigo, cara Então, eu não sei se é só por característica Porque quem tem a característica, ele vai ter a coragem de chutar, né? Agora, aquele que de repente não tem essa característica, talento nato Desse chute de longa Ele realmente... A gente até brinca, se não tem adutor de gente grande pra fazer isso Ele não consegue, né, já? A gente até brincava com o Tinga, às vezes, na época, né? O Tinga começa... O Tinga sempre tem as deixa dele, né, cara? Só o Tinga chuta pro gol Fala, que jeito, a bola não chega, né, cara? Aí veio o Guina Azul, depois outro motorzinho Guina, chuta, chuta Parece que ele tem adutor de frango, a gente brincava, né? Era bem fraquinho O Dali é o rei da chapada, né? Ele não tem o chute forte, né, cara? O talento de armar, fazer tudo, aquelas chapadas, aquelas curvas, aquelas coisas Mas eu acho que é mais por característica Treino É pra você dizer Eu acho que... Eu ainda dessa nova geração Vindo até pelo... Nova geração fala Metodologia O pessoal quer mudar tudo, né? O processo do futebol É... Às vezes, sem querer utilizar aquilo que é bom Então, eu... Ixi, Maria Alex, tenta... Alex, tenta te colocar a próxima janela Ou ir pra... Porque o sinal cortou bem na hora que tu começou a responder sobre a nova geração Por favor Melhorou Agora sim Ah, melhorou Por favor É o seguinte Como eu peguei essa nova geração Que às vezes estão mudando por estudos Eu acho hiper saudável e necessário A gente acrescentar sempre algo, né? É a questão de mudar metodologias e tudo Só que tem... Às vezes, falta um pouco de convicção em algumas coisas E até incoerências No que sentido? Por que que se vê chutar menos hoje? Além de característica, pode ter dois problemas Uma é no garimpo e na contratação do seu time Pra você encontrar alguém no mercado dessa forma Às vezes, no mercado profissional Concordo que pode ser mais difícil Se não garimpou e não preparou alguém lá na base Seja de qualquer time, em qualquer lugar, certo? Porque o Alex não tava no Inter Não foi criado aí Saiu do Primavera de Indaiatuba Apareceu no Guarani, enfim Mas tinha essa característica E eu, se eu sou um diretor, um treinador Que eu quero ser ligado ao campo Eu vou querer esse tipo de característica, né? Então tem duas falhas aí, vamos dizer A outra falha realmente é treinamento Porque eu peguei essa parte final agora Que há três anos atrás E esses dias a gente fez uma videoconferência Com os ex-atletas aqui também A Tirso, o Juan, a Alex O PC que jogou no Fluminense O Pedrinho que hoje é comentarista Para a gente trocar realmente informações Nessa quarentena sobre futebol E a gente comenta sobre isso Não só na base Como coisa que eu fiz o curso da licença B O Pedrinho, o Alex E todos ali fizeram Pensando em ser treinador Ou um diretor perto do campo É muito difícil hoje você pegar e bater Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta faltas Num dia de treinamento Isso a gente fazia antes E ninguém se machucava por isso E saía muito mais gol de falta O Neto me fazia chegar no Guarani Às vezes uma hora, uma hora e meia Duas horas antes do treinamento Para eu treinar escanteio Antes do treino, né Na fase do Inter Do Corinthians ainda até treinava-se bem Com o Tite, no caso Mas aí no Inter, nessa última passagem O pessoal deixava você treinar no máximo Cinco faltas para cada lado Bater... O que o que o chave era o fisiologista Ou era o próprio... Ô meu, não vai te desgastar Sai, vai, vai, vai descansar Então, Duda, tem esse negócio, cara Eu, se eu for treinador Eu fui jogador E fui... Eu vou treinar coisas específicas, cara Porque que... Eu acho que uma das coisas Que eu vi ao longo da vida Do futebol Aí que eu acho que tem que acrescentar E por isso também me desperta A vontade de estar no campo treinando É treinar algumas especificidades, cara Porque que o basquete Ele treina bastante isso É lógico que o desgaste físico Para você fazer um arremesso É muito menor do que você fazer um chute Mas você acha que não dá Eu duvido que não dá Para eu fazer um trabalho Até dia de falta Que eu estava melhor Eu podia pegar mais bem na bola Mais firme tudo De que eu não estava tão bem Se eu não estava confortável Eu conheço meu corpo Eu saio dali Eu não vou fazer Ou eu pego só a batida sem força Eu não vou realmente desgastar absurdamente Meu gusto para fazer isso Eu vou criar treinamentos Para que realmente Numa situação de jogo Seja com mais intensidade Ou menos intensidade Eu também treino A chegada na bola O movimento técnico Com mais ou menos pressão Com mais ou menos intensidade Dependendo do trabalho que eu fiz Isso é possível fazer Mas só que muita gente Então, ah, é o fisiologista o culpado Eu acho que o culpado é do treinador Que não compra bronca O preparador físico Que tem medo do cara machucar Chutando uma falta Só que depois ele vai reclamar Que o cara não bota uma falta Lá para decidir um jogo Por quê? Porque ele não treinou Mas você pede Não, é que essa tua leitura de jogo Assim, ela sempre sobressaiu Muito nas entrevistas Assim, essa capacidade de ver Onde é que o time poderia ter agregado mais Até em momentos de vitória Ou de derrota Enfim Onde é que na tua carreira, cara Tu começou a te dar conta De que tu era um cara procurado Pelos treinadores E pela comissão técnica Para conversar sobre isso Que tu está nos falando agora, velho Porque tu é um cara diferente Tu é um cara acima da média Do padrão que a gente está acostumado Assim Eu acho que isso aí É nato, meu Desde criança Desde a época que eu comecei a jogar futsal Sete, oito, nove anos Eu já tinha esse instinto de liderança E o instinto de liderança Há de convir comigo Que ele A pessoa Eu acredito Que você pode trabalhar Mas ou ela tem Ou ela não tem E não é crime você ter ou não ter Aí você tem que se moldar ao longo do tempo O que que isso te traz? Ele te traz a visão do todo Ele te traz a consciência De falar Opa, nós estamos fazendo errado Ou eu posso apresentar isso Consequentemente Ele te dá coragem pra você fazer Pra você falar pro seu colega Falar o treinador Não me falou Ah, mas o professor mandou fazer isso Então você faz errado Um exemplo Aqui no final Teve um jogo do Santos Até já Não sei se eu já dei de exemplo É Tava o Celso Rôde Treinador nosso A gente foi jogar o jogo da Copa do Brasil Da volta Só um exemplo Mas isso aconteceu muitas vezes Na minha carreira Com o Fernandão Então eu fui aprendendo também É Isso não é você ser Indisciplinado Desrespeitoso Pelo contrário O futebol é um esporte Tomada de decisão Vocês aí no comando Vocês recebem no ponto eletrônico Alguma coisa Mas só que a tomada de decisão Do que e como falar É de vocês Às vezes você sentir necessidade De falar Você tem que falar Dentro do campo Se o atleta sentir necessidade De fazer Ele tem que fazer Porque o treinador Não dá pra fazer tudo O Celso Ele preparou a gente Porque tinha empatado Lá pra gente jogar Um jogo mais cauteloso Eu peguei o Andrigo E o E o E o E o E o Ailon Na época que a gente começou Desde os treinamentos Eu falei É o seguinte Cara Nós vamos dar uma pressionada Nos caras Mas rapaz O Celso Vai ficar Pena da vida Cara Nós vamos fazer isso No comando A hora que der Nós vamos fazer Se der errado Eu vou falar pra vocês E a gente volta pra trás A gente começou o jogo Pressionando Foi lá Conseguiu fazer um gol Aí beleza Passou a gente Ganhou 2x0 Chegou no outro dia Aí o Celso Veio dar A palestra Aquela coisa nossa Pra poder Ter o feedback De tudo que aconteceu Ele falou É gente Não era o programado Não Pra gente chegar lá Sair pressionando Mas aí nós ficamos Quietinhos na nossa Então Então são coisas Que eu venho Desde criança Tenho disso Não vamos fazer isso E deu Por quê? Porque você consegue enxergar É um negócio que é seu Você vai treinar Conforme você pratica Então por isso que dá vontade De estar na beira do campo Eu acho importante Ter essa característica No seu grupo É por isso que eu acho que Todos os lugares que eu passei Eu tive sempre alguns Era o Fernandão importante Naquela época Nossa Mas nós tínhamos 10, 12, 13 caboclo ali Que sabia tomar decisão Que pensava além Fora da caixinha Como se fala É por isso Uma pena que no primeiro bloco O Lelê disse que o Andrezinho Era uma mentira Né cara Eu? Como assim cara? Sim Lelê Foi tu O Andrezinho Era uma mentira Alex? Não O Andrezinho Era talentoso Né cara Ele era a cabeça Mais cheirosa Do futebol brasileiro Pra não falar o outro termo Cara Era um Cara É que tu não tava ouvindo No primeiro bloco Esses canalhas aqui Tão botando na minha boca Palavras Que outros falaram Que eu disse exatamente O contrário Eu disse o quanto O Andrezinho Foi decisivo Na época de jogo do Inter Mesmo não sendo um titular Incontestável Em nenhum momento Mas você vê Lelê Essa questão de ser Quadjuvante E importante Ao mesmo tempo Cara Não tem problema do termo Tem gente que sofre Com orgulho Se ele não for protagonista Sim Mas o importante É você ser importante Eu realmente Boa parte da minha carreira Principalmente até 2008 Eu fui muito mais Quadjuvante Mas eu não deixava De ter a minha importância E o Andrezinho Era um cara Inteligentíssimo Pra jogar futebol Mas na sua americana Tu foi Tu foi Tu foi o principal ator Digamos assim Naquele título do Inter O protagonista E Alex A gente elencou Teus títulos aqui E título tem DVD Tem informação A gente fala bastante Tá tudo certinho ali Só que tu também Tá num trauma colorado O que que tu não Falou ainda Alex Do ano de 2016 Assim Que tu pode hoje Com distanciamento Falar A gente sabe que tinha E não é tu que tá falando É a justiça que tá falando Uma poderdão Naquela direção O que que tu pode hoje Falar pra gente Assim Do que o Inter vivia Em 2016 Que a gente sabe Que a gente sabe que não foi Só o time Que jogou mal A gente sabe que um monte De coisa tava errada O que que tu pode ser sincero Com a gente hoje Sobre aquele terrível Ano de 2016 Não Por cima delas E na época Vazava-se coisas Né Todo mundo se ouvia Coisas Mas ninguém tinha prova E ninguém podia falar nada Gente isso Era um negócio Que que no elenco Que a gente tinha Naquela época Que também tinha muita gente Que chegou no Inter Querendo conquistar O seu primeiro título Obviamente jogar naquela Pressão toda Naquela má informação Uma das coisas Que acontecia Pra você ter ideia Que o pessoal Não queria o Alex Chegava no grupo Da maneira que eles me tratavam Que eles falavam mal De mim por trás Tinha um monte de coisa Teve um jogador Até de um dos treinadores Que passaram aí Que me confidenciou Que o cara pediu Pra ele me machucar No treinamento Barbaridade Que barbaridade Pai Isso é gravíssimo Isso é gravíssimo Gente cara Na hora que eu fiquei sapento E teve um dia Que o cara discutiu Com ele no treino E ele Rapaz E por Deus do céu Esses dias recentes É que eu tava pensando Veio isso na minha cabeça Hoje mesmo Eu sonhei com o Inter A gente encontrando a galera E tal E teve esse sonho Pra comemorar algo Pelo menos Então foi isso Porque a gente tem O grupo nosso Lá de 2006 Mas pega a gente Lá de 2002 Pega a gente Um pouco depois Também que veio Então quando aconteceu Esse negócio De vir na minha cabeça Eu falei Cara o cara brigou Porque tem lances No treinamento Que você pode chegar junto Sem a intenção De machucar Mas o contato Ele vai acontecer É normal Só que tem bolas Que são às vezes Mais perigosas Que outras E às vezes Não tem necessidade Nossa esse treinador Deu uma briga Com esse jogador Ele acabou saindo do treino E depois Ele me comercializou Isso daí E cara Falou O louco O cara pediu E eu falei Puxa vida Então o cara Tava forçando Ele chegar em mim Que era uma bola disputada No alto Bater cabeça com cabeça Alguma coisa O risco é grande O Alex É que tu sempre passou Pra nós torcedores Uma imagem de ser um cara Um cara centrado Um cara Um cara Como o Adas mesmo Desdiferenciado Até na forma de falar Tu foi falar com o treinador Depois? Desculpa Ele Tu foi falar com o treinador Depois Alex? Nesse Nesse fato específico Eu não falei Porque eu fiquei sabendo Dessa conversa Depois Só depois Que esse treinador Já tinha saído E tudo É só pra voltar ali Alex Porque daí é o seguinte Aí nesse ano De 2016 Tem uma cena Muito emblemática Que é quando tu é Substituído no jogo Contra o Corinthians Que tu recebe uma água Tu chuta água Tu joga água longe Palmeiras acho Palmeiras isso E aquilo não é comum De ver o Alex Não é o Corinthians sim Pota Era contra o Corinthians Era aquele jogo Que inventam Eu acho que foi no Allianz Parque Esse foi do Palmeiras Pota Ah tá Bom enfim Que seja Mas é que A gente vê ali Que tu tá completamente Num momento de descontrole Que a gente nunca tinha visto o teu E é justamente num ano Que agora A gente começa a ver Essas coisas Que tão vindo à tona Agora por intermédio da justiça E agora esse teu depoimento Tudo se explica Porque assim Tudo que aconteceu Dessa parte emocional minha Eu participei Da frustração Da falha Tudo junto com o pessoal Então tudo que eu for falar Não é pra me livrar Não é nada É fato do que aconteceu Aquele ano Eu joguei pouco Em quantidade E produzi pouco também Isso é fato Tá Mas eu realmente Eu poderia Ter saído Aí o pessoal fala Pô mas você não deveria Ter saído Eu falo não Pelo sentimento que eu tenho Pelo clube Eu quis ficar Pra justamente brigar Com o pessoal Que tava ali Seja pra jogar menos Ou pra jogar mais Então foi feito Então foi feito de tudo O possível Da minha parte Que era pra fazer Pra gente poder realmente Potencializar todo mundo Às vezes dar uma tranquilidade Tudo pra você entrar O Celso Quando ele chegou Pra você ter ideia Ele demorou nove jogos Pra me colocar como titular Eu tava treinando Tão bem quanto os outros Porque a gente treina com GPS Só que todo mundo Até da imprensa Imaginava Esses tempos agora Esses dias Eu dei uma entrevista Pra Gaúcha Eles falaram É realmente Não, pra Gaúcha não Eu fiz uma Uma live com o Bês Com o Alexandre Alguma coisa assim E o Bês até falou É realmente Que chegava na gente É que você tava mal fisicamente Falei Ô Bês Você não assiste treino Você como jornalista Não tá lá Na época eu falava a mesma coisa Mas você tá mal Olha Isso não é como que eu tô mal Se eu tô ali Treinando junto com todo mundo E essa informação É que era passada Porque o pessoal Não queria me utilizar Porque é só aí Eles podem responder Né Eu não posso Então de toda maneira Tudo isso Demorou nove jogos Pra que o Celso Me colocasse como titular No exemplo Ele chegou falando Não Alex Eu tenho intenção de utilizar Por que que aconteceu tudo isso? Obviamente Mandos da diretoria Será que isso foi Será que isso foi positivo Ou negativo? Aí eu digo Tem uma entrevista tua Alex Muito Essa entrevista que o Alex Deu Duda Foi pro Vozes do Gigante É um projeto dos guris Do Alexandre De uma turma de colorado Eu ia me referir A uma entrevista da época Dizendo Ah Quando eu sair Eu vou falar Ou agora eu não posso Falar tudo que eu quero Falar Tu falou já tudo Que tu quis falar Eu sei que o Potter Te perguntou Se ficou alguma coisa Mas Tem coisas ainda Que tu gostaria Que tu gostaria Que tu gostaria de falar E que tu tá esperando Ou tu tá deixando A justiça responder Pra ti Não Eu não posso Não posso Obviamente O que eu posso Falar É de algumas Tentativas E reações Daquilo que foi Tentado fazer Só que ao mesmo tempo É nisso que de repente Eu acabo culpando Às vezes Alguma Alguma questão Da diretoria Porque teve momento Tanto que Eu não vou falar O nome do treinador Nem na época Mas que se pegava Doze, treze jogadores Conversava com eles Num canto E os outros Não eram conversados É A gente começa a ver Que o clube Todo ele Tava Tava Deteriorado Digamos assim Porque a parte Do comando de futebol Deteriorada A direção Eu lembro Quando o Falcão Chegou O Falcão Um treinador Ele pega Ele vem sozinho Pelo carinho Pelo clube A expectativa A capacidade dele Tudo ele Poxa vida O cara Eu lembro que eu liguei Para o Paulo Paixão Ainda Que tinha sido Preparador físico Dele Falei O Paulo P Eu chamo ele Como é que você está Você vai vir também Então Alex Estou esperando a ligação Porque seria um cara Também para ajudar Nessa questão de vestiário Um cara de confiança Que a gente se conhece Quando o Paulo Chegou O Falcão Eu fui conversar Com ele também Tudo O Falcão O primeiro jogo Que ele foi me colocar Não como o Alex Fosse a solução Do coisa Mas foi lá no 4x1 Contra o Cruzeiro Que estava perdendo Eu entrei naquele jogo Fiz o gol de pênalti Consegui dar uma mudada Em alguma coisa Eu falava Caraca Por que os caras Não me deixam E tinha muita gente Que falava Pô Alex Você que tem que puxar As coisas para a gente Você que deveria Estar fazendo isso Mas Óbvio que tem coisa Que você estando fora Você não consegue fazer Você tem um limite Então tudo isso Baseado em que? Ah para você jogar A culpa toda na diretoria Não Estou falando que isso é fato Algumas coisas Acabaram saindo Até tentaram usar meu nome Para algumas coisas Porque o Alex De repente ele é Tu estava exposto Cara Tu estava exposto Tu estava indo para o microfone Era tudo que eles não queriam Né velho É óbvio E eu ia expor os caras Para isso Para explicar alguma coisa Eu falava Não mesmo que eu estou jogando Pouco Esteja produzindo Deixa eu falar comigo Deixa eu ir nas minhas costas A ideia na verdade Era tudo isso Eu chamava os caras Muitas vezes eu chamei Pode perguntar para os atletas No meu quarto Para a gente fazer reunião Ou para falar de coisas importantes Ou para tentar unir Para tentar quebrar Só que chega num ponto Cara Jogar naquela tensão É um negócio muito difícil E a gente tinha também Vários jovens Que eles queriam colocar Como protagonista Na frente Na linha de frente E é difícil Cara Aquele rebaixamento Do Inter Perdeu-se uma geração Exatamente É isso aí O rebaixamento do Inter Proporcionou Assim Não vou dizer o fim da carreira Porque daí é sacanagem Com os guris Que são profissionais Mas assim Quebrou a expectativa de jovens Como Valdívia Como Andrigo E outros que estavam surgindo Cara Porque Gustavo Ferrareis Gustavo Ferrareis Uma gurizada Que tinha bola no pé Categoria de Seleção brasileira de base O Andrigo Sim eu falei Não sobreviveu Não sobreviveram O próprio Jair Volante Que teve sucesso No esporte No Atlético Mineiro No Galo Alex Só para acabar a entrevista Com outra vibe Porque tu está começando Tu falou que fez o curso Tu já está preparado Para assumir um clube Tu já pode ser chamado E trabalhar Para ser Não Ainda não Ainda não Potter Assim Você assumindo Eu penso assim Com muita responsabilidade É óbvio que os 27 anos De futebol que eu tenho Desde os meus 7 anos De idade jogando Eles realmente São muito importantes Porém Eu acredito que precisa Obviamente De um tempo de estudo E prática O que eu projetei Para mim É estudo Se eu puder realmente Seguir auxiliando Ou começar Comandando uma base Porque a base Por mais que precise De resultado Você pode errar mais ali Você tem a condição Obviamente De trabalhar um pouco mais E amadurecer Com bons profissionais Mas eu começar auxiliando Por alguns anos Porque eu acho que é uma É como se fosse uma faculdade Cara É 4, 5 anos Você estudando Para se formar Nas licenças Com os estágios Com o tempo tudo Até que você chegue na pró Para que você Venha de repente Ter uma condição De assumir algum clube Para isso Quanto antes Você começar Numa estrutura Que você possa ir aprendendo Eu acho que antes Você vai estar mais maduro Com todo o seu conceito Daquilo que eu joguei Daquilo que eu estou estudando E estou vendo Para você assumir Algo Ó cara Ó Potter Eu sei que é Que é Eu queria convidar o Alex Para a gente poder falar Já na semana que vem Para nós falar Sobre 2009 Sobre 2006 Sobre Vamos 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 combinar Alex Semana que vem Porque a gente acabou Falando sobre Esse Não é importante Falar sobre isso Também claro A gente viu isso No Cruzeiro Ano passado A torcida do Inter Pode ver né cara Eu acho que pega o futebol Geral Duda Duda Apóteles Todo mundo Acho que pega o futebol Em geral O que a gente discute E o que a gente pegou Graças a Deus Como a gente consegue Ter uma visão mais macro Você consegue entender O porquê Daquilo que você passou E viu nas bases Eu passei em quinta Sexta divisão de São Paulo Passei na base do Guarani Fiquei nove anos no Inter Eu vi o que que é a base Do O que que é a base do Inter Eu 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 sei como lidar Eu conheço as pessoas Eu fiz o curso da licença B Que é de base Visitei alguns clubes Inclusive o Corinthians Para como que trabalha E a gente acaba tendo uma ideia De obviamente Não é receita mágica não Porque você precisa de pessoas Quando você precisa de pessoas Você tem o risco De ter um bom profissional Com uma boa pessoa por trás Ou não É Só que eu acho que o futebol Ele tem muito evoluir Porque obviamente Tem muita gente dentro do futebol Hoje capaz De uma carreira vitoriosa E o que quer dizer Uma carreira vitoriosa Carreira vitoriosa Quer dizer que o cara Obviamente ele tomou decisões certas E isso ele vai ter credibilidade Para passar depois Para os clubes Isso tem que ter depois Dentro dos clubes Só que o futebol Ele é o meio Mais preconceituoso Que tem com a sua própria classe Com a coisa fora E coisa Porque os caras acham assim Um exemplo Eu adoraria estar num clube Hoje trabalhando Você acha que eu não tenho capacidade Para estar auxiliando Seu terceiro auxiliar Que seja dentro do grupo de futebol No profissional Eu sei que eu tenho Mas os caras Você vai sentar com os caras A primeira coisa que eles falam Você tem algum curso? Meu Deus do céu Eu tenho 27 anos de bola Pega o cara de Harvard Lá então Que tem curso Coloca aí dentro Para ver se ele te ajuda Entende? Eu fico revoltado com isso Porque a gente Que não é do futebol Do vestiário Que é a parte mais importante É você ter a leitura Pô, será que aquele cara Está reclamando do treinador Que não bota ele para jogar Ou que tira ele do jogo Com justiça ou não? Se é um cara Que não tem essa leitura O cara não vai conseguir Ajudar o treinador e a diretoria A tomar uma boa decisão É isso que o futebol brasileiro Passou por muito tempo Então A gente está querendo Modificar isso Em quantidade e qualidade Estudando Que é preciso e é necessário Isso é fato Mas isso tem que ser estimulado Pelo clube E o clube querer Ter esse tipo de pessoa Por perto Enfim, tem assunto Para a gente conversar Para poder entender Os porquês Porquê que deu certo E porquê que deu errado E realmente Os porquês Eles normalmente Trazem algum norte Para a gente na vida E eu estou aqui Sou parceiro Nós vamos Semana que vem A gente vai te ligar de novo E a gente vai terminar Vamos lá Ou continuar essa conversa Alex, muito obrigado Fica bem aí em casa E a gente espera Te reencontrar Rapidamente Semana que vem Valeu gente Obrigado Obrigado por ter falado E assim A gente fala de descenso Mas só que o descenso Do Inter Ele trouxe uma mudança Que mudou realmente Pessoas lá dentro Pessoas muito mais capazes Não é à toa Que o Inter foi campeão Da Copinha E eu estive lá Fazendo o estágio E a gente percebe O processo que aconteceu As decisões tomadas Para que esse fantástico Treinador que tem ali hoje Na base Com os caras todos Que estão coordenando ali Realmente tivesse Através do Marcelo Do Melo A condição De poder reformular o clube Então É aí que eu falo Tem os porquês Então fico feliz De falar com vocês Falar de Inter Sempre bom Abraço a todo mundo Toma cuidado Que se convite Pelo amor de Deus E todo mundo reza Para chover gente Senão nós vamos lascar Valeu Valeu A gente volta amanhã Tchau Bola nas costas Tchau 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 Tchau